É você que eu tava procurando Oh Glória Deus me disse que você ia entrar aqui nesse sábado Toda ferida emocionalmente Tá vendo meu olho cheio de lágrima aqui? É porque eu tô sentindo a presença de Deus O Senhor me disse, profeta A minha filha tá precisando muito de uma palavra E quando você entrou nessa revelação Eu via você literalmente contra tudo e contra todos, sabe? Eu via você numa semana difícil Eu via você ouvindo palavras de quem você não esperava ouvir palavras ruins Eu via você na pior fase da tua vida Mas de repente eu vi uma luz muito forte brilhando Que é Léu e Ravassúria Que é Léu e Ravassúria Coloca já o teu nome aqui Que no final desse vídeo eu vou orar por você, ovelha Eu vou orar por você E a tua luta vai ser a minha luta A tua guerra vai ser a minha guerra E a tua vitória vai ser a minha vitória Você vai colocar o teu nome aqui Que vai clicar no coração pra fortalecer E um presentinho, uma esteirinha pra me impulsionar Porque Deus disse, profeta Eu vou mudar a vida da minha filha Ela tá no vale Mas esse vale tem um tempo determinado pra acabar Esse vale tem um prazo de validade E Deus me dizia que mais alguns dias E você vai ver com os teus olhos Oh glória Oh glória A manifestação do milagre Suporta por mais alguns dias, ovelha Aguenta por mais um dia Seja forte por você mesmo Porque Deus tá dizendo que Ele vai honrar a tua fé Ela varga Sobra Corré vida E a sé Oh glória É muito forte É muito forte a honra Divina que tá a caminho da tua vida Eu vi a Deus mudando a tua história Te colocando de lá Do lado de gente importante Mostrando Que Ele é o teu amigo Aquele que restaura A tua história Pai querido Deus amado Nesse momento eu olho pela vida dessa ovelha Eu determino o milagre A bênção A cura E a prosperidade Em nome Do teu filho amado Jesus Cristo Sela Com eu acredito Eu tomo posse Eu recebo É pra mim Em nome de Jesus